E essa é a nossa Sucesso Ponte da Sofrência, ao vivo! Marcelo Marques na guitarra! E é só paixão! De madrugada acordo pensando em você Uma vontade louca de poder te amar A noite perco o sono, preciso te ver A vida é um vazio, sem você não dá A saudade é tanta sem você aqui Não bate o desespero, tanta solidão Não sei o que fazer, não consigo dormir Vem tirar essa bruxa do meu coração Não vivo sem você, eu te chamo Não posso esconder que te amo E te amo, meu amor E essa é a nossa Ponte da Sofrência Em nome de Silvio Geraldo Produções De madrugada acordo pensando em você Uma vontade louca de poder te amar A noite perco o sono, preciso te ver A vida é um vazio, sem você não dá A saudade é um vazio, sem você não dá A saudade é tanta sem você aqui Não posso esconder que te amo Meu amor É, paixão demais Em nome de Silvio Geraldo Produções Bom dia da Sofrência Bom dia da sofrência É, já tá ficando chato É, a inserção de saco Pois é, prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô volando E todo esse caminho eu sei de cor Se não me engano agora vai me deixar só Segundo passo é não querer me atender E o terceiro é se arrepender Se o que dói me doer se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante E vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante E vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi dó Eeeh, paixão demais! Marcelo Marques na guitarra! E o Chan Cedês, o moral de Uibaí E todo esse caminho eu sei de cor Se não me engano agora vai me deixar só Segundo passo é não querer me atender E o terceiro é se arrepender Se o que dói me doer se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante E vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Deixa, deixa mesmo de ser importante E vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi dó E paixão demais! E é pra se apaixonar, viu? E em nome de Diva Geraldo Produções Aqueles punishões Bom dia da sofrência E aí E esse é pra tocar no seu coração E pesar na sua consciência A mais apaixonada do Brasil Bom dia da sofrência E aí, paixão demais! Depois a traição Um beijo não é mais o mesmo O amor não é do mesmo jeito A desconfiança apaga tudo Que a gente construiu Depois a traição Esquece tudo que é perfeito Cada um vive do seu jeito Essa é a última vez Que me fez chorar Melhor deixarmos tudo como está Quando não quer não adianta A dois brigar É, seu jeito sempre foi assim E também sei que nunca vai Mudar por mim Sai da minha vida de uma vez De hoje em diante eu sou seu ex Não tem por que viver assim Pois desse jeito é ruim pra mim Sai da minha vida de uma vez De hoje em diante eu sou seu ex Não tem por que viver assim Pois desse jeito é ruim pra mim Chora coração Só sofre de amor quem não tem dinheiro pra beber É muita paixão E o chancelês O moral de Rui Baí Depois a traição Um beijo não é mais o mesmo O amor não é do mesmo jeito A desconfiança A desconfiança paga tudo Que a gente construiu Depois da traição Esquece tudo que é perfeito Cada um vive do seu jeito Essa é a última vez Que me fez chorar Melhor deixarmos tudo Como está Quando não quer Não adianta Dois brigar É, seu jeito sempre foi assim E também sei que nunca vai mudar por mim Sai da minha vida de uma vez De hoje em diante eu sou seu ex Não tem por que viver assim Pois desse jeito é ruim pra mim Sai da minha vida de uma vez De hoje em diante eu sou seu ex Não tem por que viver assim Pois desse jeito é ruim pra mim Marcelo na guitarra Essa é a mais apaixonada do Brasil Onde da sofrência Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você não dava bom Que escrevia eu te amo Nas paredes da escola E aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixava no portão Que sempre vinha assinado no cartão Romântico Anônimo Romântico Anônimo E paixão demais Em nome de Giva Gerardo Produções Onde da sofrência E o chão cedês O moral de Rui Bahia Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você não dava bom Escrevia eu te amo Nas paredes da escola E aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixava no portão Que sempre vinha assinado no cartão Romântico Anônimo Romântico Anônimo Ouvir você falar de outros amores Eu vi o mundo então perder as cores Quanto tempo esperei a frase certa Pra te mostrar que eu era Romântico Romântico Anônimo Ei, paixão! E o chão zenês, o moral de Uribaí Eu sei o que quero e o que desejo Sentimento sincero, sei que vai dar certo Eu e você, não vivo de ilusões Meu coração não se engana Eu te quero na cama, pra te encher de beijo Tão grande é o meu desejo Um beijo, um beijo Um beijo seu e eu sou dor do mundo Um beijo, um beijo Estou apaixonado, pior que vagabundo Um beijo, um beijo Um beijo seu e eu sou dono do mundo Um beijo, um beijo Estou apaixonado, largado, jogado, feito vagabundo Eu sei o que quero e o que desejo Sentimento sincero, sei que vai dar certo Eu e você, não vivo de ilusões Meu coração não se engana Eu te quero na cama, pra te encher de beijos Tão grande é o meu desejo Um beijo, um beijo Um beijo seu e eu sou dono do mundo Um beijo, um beijo Estou apaixonado, pior que vagabundo Um beijo, um beijo Um beijo seu e eu sou dono do mundo Um beijo, um beijo Estou apaixonado, largado, jogado, feito vagabundo E o Chan Cedês O Moral de Uibaí É muita paixão Um bonde da sofrência Em nome de Gilma Geraldo Produções A mais apaixonada do Brasil Mas quando fala de amor Olhando dentro dos meus olhos Eu choro Mas eu te imploro, não me engana Você sabe, você não me ama Quantas vezes me levou pra cama Tendo outro no seu pensamento Sua intenção era me iludir Apenas um momento Mas quando fala de amor Olhando dentro dos meus olhos Olhando dentro dos meus olhos Eu choro Mas eu te imploro, não me engana Você sabe, você sabe, você não me ama Quantas vezes me levou pra cama Tendo outro no seu pensamento Sua intenção era me iludir Apenas um momento Apenas um momento As suas mentiras Parece de verdade Parece de verdade Mas se quer saber A minha decisão é tentar Te esquecer Pra nunca mais ter que sofrer Marcelo, não me engana E o choro E o chancelês O moral de Uibaí Mas quando fala de amor Olhando dentro dos meus olhos Eu choro Mas se eu te imploro, não me engana Você sabe, você não me ama Quantas vezes me levou pra cama Tendo outro no seu pensamento Sua intenção era me iludir Apenas um momento As suas mentiras Parece de verdade Está me enganando Mas eu vou conversar Tô quase acreditando E o meu coração Tá quase se entregando As suas mentiras Parece de verdade Mas se quer saber A minha decisão é tentar Te esquecer Pra nunca mais ter que sofrer As suas mentiras Parece de verdade Está me enganando Mas eu vou conversar Tô quase acreditando E o meu coração Tá quase se entregando As suas mentiras Parece de verdade Mas se quer saber A minha decisão é tentar Te esquecer Pra nunca mais ter que sofrer E o chão cedês E o chão cedês O moral de Rui Baí Mais um sucesso pra você Bom de dar sofrência A mais apaixonada do Brasil Se uma canção me lembra Troque o CD Não ouça mais Se um perfume me recorda Troque de marca Não use mais Já que me entregou Por um outro alguém Substituir É o que te convém Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar Louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar E te deixa Louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar E o chão cedês E o chão cedês O moral de Rui Baí Se algum lugar me lembra Troque de rota Não vacila Se um filme me recorda Troque o canal É só desligar Já que me trocou Por um outro alguém Substituir É o que te convém Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar Louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar E te deixa Louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar Eu quero ver então Se vai poder trocar De coração Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar Louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar E te deixa Louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar Eu quero ver então Se vai poder trocar De coração Se vai poder trocar De coração Te olhei Você me olhou Agora minha mina Acredita Nunca acreditei Em amor A primeira vista Que até você apareceu Do nada De arrancar Minha caixas Com seu beijo De batom Até você apareceu Do nada De quem diria Que do carro Agora até tirei o som Oh, oh, oh E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Que o cachaceiro Virou um homem De família Trocou a noite Pelo dia E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Troquei o bar Agora é só Sou beteria Só eu e ela Que diria Que o cachaceiro Virou um homem De família Eita coisa boa Esse é o bone Da sofrência Almeirão E o chancelês O moral de Uibaí Até você apareceu Do nada De arrancar Minha caixaça Com seu beijo De batom Até você apareceu Do nada De quem diria Que do carro Agora até tirei o som Oh, oh E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Que o cachaceiro Virou um homem De família Trocou a noite Pelo dia E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Troquei o bar Agora é só Sou beteria Só eu e ela Que diria Que o cachaceiro Virou um homem De família Ponte da sofrência 77-999-32-6322 Falar com o Chino Produções Ponte da sofrência A sua mais nova paixão Ser romântico Às vezes ajuda Mas se fecha os olhos Te imagino nua Talvez pareça Uma cena de Hollywood Se tá pensando isso Por favor Não se mude Eu só quero Uma noite de amor Com as outras Só mais uma Que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça E a sua boca E a sua boca vale um preço Pra perder o sossego Que eu tinha E a sua boca E a sua boca E a sua boca Pra não ficar de bela Os quatro Perdidos De amor Eu vou ser O mar e ela Eu vou ser uma Ariella Eu vou ser... Vem comigo! Ser romântico às vezes ajuda Mas se fece os olhos, te imagina no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Com as outras, só mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça E a sua boca vale um preço pra perder o sossego que eu tinha E a lua até fechou o mar Pra não ficar de vela Os quatro pedindo de amor Eu, você, uma Ariella Eu, você, uma Ariella Eu, você, uma Ariella Eu, você, uma Ariella E o chão cedeiros O moral de Uibaí É, paixão Bonde da sofrência Marcelo Marques na guitarra Bonde da sofrência É, paixão Em nome de Giva Por essa noite Por essa noite vem morar aqui Aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente E agora sim eu sei pra onde ir Nessa vida Nessa vida nada se leva O futuro todo mundo espera O amor que vinha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim não precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim não precisa rimar Alô meu parceiro Ramon Sonorizações Aquele abraço E o chão cedês O monal de Rui Bahia As vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Aqui Vem Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente E agora sim eu sei pra onde ir E nessa vida nada se leva O futuro todo mundo espera O amor que vinha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim não precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu Tudo que é meu hoje é seu E o fim não precisa rimar É pra se apaixonar É pra se apaixonar A mais apaixonada do Brasil Tocando no seu coração Olha a sofrência O nosso santo bateu E continuará batendo Muitas e muitas vezes É só você querer E o Chancedes O Moral de Uibaí O Moral de Uibaí